Embora em trabalho remoto em razão da quarentena da Covid-19, os conciliadores dos Centros de Conciliação Sejusques da Justiça do Trabalho em Goiás vão realizar audiências virtuais. Elas acontecerão por videoconferência por meio de aplicativos como Hangouts. O Sejusque de Goiânia, hoje vazio em razão da quarentena da Covid-19, deixou de realizar cerca de 180 audiências diárias desde a suspensão das atividades presenciais. Por aqui passavam mais de 800 pessoas por dia em busca da solução negociada da LID. A ideia agora é reativar os cinco Centros de Conciliação em todo o Estado e retomar o diálogo com partes e advogados remotamente por videoconferência. Inicialmente, as audiências no Sejusque de Goiânia serão supervisionadas pelo juiz Eduardo Tom, coordenador do centro. E à medida que a procura crescer, novos magistrados serão convocados para atividade. A expectativa, segundo o magistrado, é reativar o Sejusque nos mesmos moldes da dimensão presencial. A diferença é que a realização das audiências de conciliação dependerá da adesão voluntária das partes e advogados. A parte que desejar participar de uma audiência de conciliação virtual deve fazer o pedido aos Sejusques, qualquer Sejusque da 18ª região, ou na localidade que não houver Sejusque, a vara do trabalho da sua localidade e solicitar uma audiência de conciliação virtual. Nesse caso, ela deve fornecer os dados para que o Sejusque possa entrar em contato com a parte contrária, telefone, nome do advogado ou da outra parte. Então, havendo concordância de ambos, realiza-se uma audiência de conciliação virtual. O instrumento que o TRT18 está adotando para a realização dessa audiência é o Hangout. Em havendo acordo, as partes podem receber imediatamente? Sim. Chegado a um consenso, o conciliador leva os termos do acordo até o juiz, o juiz entra no grupo, analisa, estando de acordo, já homologa imediatamente, se os termos do acordo estiverem corretos, de acordo com a ordem pública, o juiz já homologa imediatamente. E as partes podem convencionar a forma como desejam fazer e receber os pagamentos, o que preferencialmente deve ser feito por transferência do depósito bancário para a segurança e facilidade de ambas as partes. Caso a conciliação não prossiga, qual o procedimento a seguir? O TRT18 optou para que a audiência seja proveitosa, ainda que não haja acordo. Então, as partes, ao iniciar a audiência, elas devem fazer, nos termos do artigo 190 do CPC, uma transação processual, na qual elas concordam em que o procedimento a ser seguido vai ser de acordo com o artigo 334 e 335, inciso 1 do CPC. Então, se não houver o acordo, nos termos do inciso 1 do artigo 335 do CPC, a parte ré vai ter 15 dias para apresentar a contestação diretamente no PJE. E a parte autora vai ter vista dessa conciliação, dessa contestação e dos documentos. E o processo vai seguir até o início da fase estrutural. Neste ponto, o processo vai parar, porque até que o CNJ e o CSJT liberem as audiências presenciais, não há como fazermos instrução. Não é possível, neste momento, fazer instrução por meio virtual.